Música Bem, estamos de volta, você confere a primeira bateria da Fórmula Sparty Race Por enquanto, o líder do campeonato é o Miguel Gale Mas o ano que vem promete, hein? Jansen Bueno, Thiaguinho Scarpeta, vem o Léo aí no detalhe de você O Léo chegou de última hora, não deu tempo de treinar Foi conhecer a pista largada aí, ó No momento da corrida Aí é o Vilela, o Totaro Piloto de São Paulo e Curitiba Aí vai rasgando a reta, Thiaguinho Vai completar mais uma volta Abre uma boa distância em relação ao segundo colocado, o Richard Olha só o Jansen, coloca de lado, vai tentar ultrapassar Vai ganhar a segunda colocação na prova A disputa com o Richard, final de reta Aí a curva é um lado a lado, vai ganhar a posição Aí assume a segunda colocação o Jansen Bueno Piloto de Curitiba, ultrapassa o Richard também de Curitiba, hein? Aí está um detalhe, Rafael Jasbeck Que ficou todo no início da prova Comprometeu toda a sua corrida A segunda colocação vem Jansen, aí um detalhe para você Richard vem na terceira colocação Leone em quarto Vai rasgando a reta aposta do Jansen Bueno Olha só o Richard, coloca de lado, vai ultrapassar Vai tomar de novo a segunda colocação na prova É, toma a segunda colocação o Richard Ultrapassa o Jansen, final de reta Pegou o Vaco A reta longa, conseguiu a ultrapassagem E o Jansen vai para cima Que é de novo a segunda colocação na prova O Isto Diaguinho vai abrindo É o líder da prova Coloca de lado novamente Olha a disputa Lá da lado da última curva Vai entrar na reta Assuma a segunda colocação novamente Aí vem o Leo Que vem na quinta colocação Aí o Rafael Asbeck entrando na reta Vai rasgando a retobox Esse continuo som do motor Do carro do Rafael Asbeck Aí final de reta Lá na frente a disputa do Leo Com o Carl Leone E o Leo ganha a posição do Leone Olha só o Rafael Asbeck Vai para cima do Carl Leone Quer ganhar a posição Portanto o Leo assume a quarta colocação da prova Aí vem o Rafael Asbeck Aí a manobra do piloto Trabalho de braço Vai para cima do Carl Leone Rafael Asbeck Está curtindo aí a primeira bateria Da forma Sparty Race em campo grande Pressionando aí o Rafael Asbeck O Carl Leone coloca de lado Coloca de lado Vai ultrapassar E olha só Passa no limite Vai sair na zebra Acaba rodando Acaba rodando mais uma vez Rafael Asbeck Perdendo toda a chance aí De conquistar aí Uma boa posição na prova Olha não consegue sair Está parado o carro do Rafael Asbeck Vai ter que entrar o Pescar Aí da frente O Thiaguinho Olha só o Richard Vai ultrapassar o Jensen Bueno Vai ganhar a segunda colocação na prova Bonita disputa pela segunda colocação Jensen Bueno e Richard Campos Vai para cima o Jensen Quer retomar a segunda colocação novamente O isso vai abrindo o Thiaguinho escarpeta Aí abriu dos dois Coloca de lado o Jensen Vai ultrapassar Vai ganhar a colocação Olha aí Ganha a posição O Thiessen Bueno Vai entrar na reta Para rascar a reta oposta Aí passa o Thiaguinho Ganha a posição O Thiessen Bueno Aliás Como eu havia dito Pescar na pista Pescar na pista E olha só Saindo o Rafael Asbeck Abandonando a prova Os pilotos saindo detalhe para você Daqui a pouquinho a relargada Portanto Dessa primeira bateria Oitava etapa Da Fórmula Spide Race Em Campo Grande Mais novamente A primeira bateria Da oitava etapa Da Fórmula Spide Race Em Campo Grande Vem Thiaguinho Vem Jensen Aí o Richard Depois aparece o Leo Olha só O Jensen Bueno Coloca de lado Olha o Thiaguinho Pressão total Pressão total No Jensen Bueno Para cima do Thiaguinho O Thiaguinho estava tranquilo Na frente O Pescar acabou Juntando todo mundo Olha o Richard Vem em terceiro Depois aparece o Leo Segundo direção de prova Estamos na penúltima volta Penúltima volta Da primeira bateria Da oitava etapa Da Fórmula Spide Race Aí o Jensen Bueno Vem na segunda colocação Thiaguinho na frente Aí um detalhe Estou contornando A curva que vai anteceder A reta oposta Aí ia tentar Ultrapassar o final dela Olha só Pega o vácuo Vem Jensen Vem cercando aí Também o Thiaguinho Pressão total Em cima do líder Olha só Jensen Bueno Vai em busca Da sua primeira vitória Thiaguinho já venceu Na categoria Olha só Pressão total Vai botando potência Jensen Bueno Final de reta Protege bem O Thiaguinho Escarpeta Chegando final de reta Olha só Pegando o vácuo Coloca de lado Vem o Richard Olha só O Richard Surpreende Ultrapassa o Jensen Bueno O Jensen Estava tentando Dar um bote No Thiago E quem deu Foi o Richard Que ultrapassagem Sensacional E o Léo Vem de carona Olha só o Léo Pressão total Coloca por dentro O Jensen Falou ultrapassar Ganha a segunda colocação Novamente E ultrapassa Jensen Bueno Belíssima ultrapassagem Só ficou alguns momentos Na segunda colocação O Richard Deu o troco O Jensen Agora o Jensen Vai pra cima do Thiago Estamos chegando No final Vamos pra última volta Olha só Entrando na reta do box Vai pra última volta Thiago Escarpeta Jensen vem segundo Richard terceiro O Léo na quarta colocação Final de reta Última volta 3.433 metros Olha o Léo fritando os pneus Ultrapassou Parece que o Leone Ganhou a posição Léo Fritou os pneus Senhora e reta Olha o Jensen Vai pra cima do líder Thiaguinha Escarpeta Última volta Última volta Para Thiaguinha Escarpeta Acabou perdendo a posição Léo Passou do ponto Acho que foi Ultrapassar novamente Aí está a câmera Ambora do Jensen Bueno Vamos pra última volta Final dessa primeira bateria Da oitava etapa Da forma Spire Race Em campo grande Olha só Rascando a reta oposta Vem na frente Thiaguinha Vai em busca De mais uma vitória Na categoria A segunda alocação O Jensen Bueno Depois o Richard Olha só o Jensen Preocupado com o Richard Final de reta Vamos chegando no final Diretor de pau Aguardando a chegada Do líder Thiaguinha Escarpeta Olha só O Léo Acabou perdendo Várias posições No final Final da redobox Olha só O Jensen Dá o bote em cima Do Thiaguinha Assuma a liderança Na última volta Thiaguinha vai tentar Dar o troco Vai pra cima do Jensen Na última volta O Jensen consegue A ultrapassagem Sensacional Poucas curvas Para a vitória Aí vem Da última curva Jensen Bueno Para a sua primeira vitória Na categoria Vai receber a bandanada Jensen Bueno Ele que é de Curitiba Vem na segunda colocação O Thiaguinho Vai receber a bandanada Jensen Primeira vitória Na categoria Parabéns aí o Jensen E segura o Thiaguinho E depois aparece o Richard Olha comemorando muito O Jensen Bueno Aí ultrapassando De uma forma ousada Nos momentos finais Da prova Parabéns aí Ao Curitiba No Jensen Bueno Que vence Sua primeira corrida Na forma Spide Race Aí o troféu Do Polyposition Do Thiaguinho Daqui a pouquinho Você confere então A segunda bateria Bem você conferiu os Pegas Da primeira bateria Da forma Spide Race Fique ligado Voltamos daqui a pouquinho Com a segunda bateria Com o Viga no compacto Da segunda bateria Da forma Spide Race Diretor Pá guardando Com a bandeira verde na mão Qualquer momento A largada Aí vem Tiaguinho Vai ser da largada Vai começar a segunda bateria Da forma Spide Race Aí começa a segunda bateria Vem na frente Tiaguinho Olha o Jensen Na segunda colocação Já ultrapassa o Leone A freia da primeira curva Tiaguinho Portanto Assume a liderança Aí a disputa Claudio Leone O Jensen Bueno Fica em segundo O Jensen Olha só Rafael Yasbeck Vai pra cima Do Claudio Leone Segunda bateria Você confere aqui No programa Velocidade máxima Aí o coração Já tem rodada Rafael Yasbeck Por pouco O Léo não atinge Vem também rodando O Miguel Galho Vamos rever aqui dentro Da câmera do Rafael O que aconteceu Rafael Yasbeck Vem à sua frente O Claudio Leone Olha só Se perdeu na freada Por pouco O Richard não bate Vem também o Miguel Galho Ficou ao contrário Começa mal Rafael Yasbeck A primeira bateria Já teve problemas Agora o Léo Aí o detalhe Revendo Como foi A batida Por pouco Enche o carro Aí vem o líder Tiaguinho Escarpeta Jensen Bueno Claudio Leone Olha só o Claudio Coloca de lado Assuma a segunda colocação Na prova Olha dentro do carro Do Jensen Olha só Se perde o Jensen Por pouco No roda Por pouco No roda Volta a pista Mas perde o contato Com o Claudio Leone Aí o Tiaguinho Vem liderando Ele que liderou Praticamente toda a bateria A primeira bateria Foi ultrapassada Na última volta Do Jensen Bueno Vem o Tiaguinho Depois que está o Leone É a segunda bateria Que você confere no programa Velocidade máxima Aí vem que completar Mais uma volta Tiaguinho Já o Leone Na segunda colocação A terceira colocação Jensen Depois do Richard E vem Na sequência O Leo Tiaguinho Escarpeta Vai em busca De mais uma vitória Escapou A última volta Poucas curvas Para o final O Jensen Deu o bote E venceu Sua primeira prova Na categoria Aí vem o Leo Leo Yoshi Calco 78 Aí o líder Tiaguinho Escarpeta Aí mais uma vez A câmera O Jensen Bueno Ele ocupa A terceira colocação Na prova Aí vem o Tiaguinho Vem o Claudio Leone Jensen Depois o Richard Depois o Leo A detalhe para você Carro 77 O Claudio Leone Ele que é de São Paulo Forma Spire Race Em Campo Grande Segunda bateria Oitava etapa Você confere aqui No programa Velocidade Máxima Olha só Leo vai embutido Em cima do Richard Pega em posição A quarta Na prova Vai fazendo pressão Em cima do Richard Vamos completar Mais uma volta Aí completa o Tiaguinho Olha só Que ele abre Em relação ao segundo Colocado O Claudio Leone Aí vem o Jensen O terceiro colocado Na prova Ele que venceu A primeira bateria Na forma Spire Race Em Campo Grande Em quinta marcha Quarta Aí em detalhe Fórmula Spire Race Pela primeira vez Em Campo Grande Aí o Leo mais uma vez E aí ganha a quarta colocação Do Richard Campos Aí você vai conferir No ronco dos motores Do motor Do Leo Yoshi Aí Tiaguinho Rasgando a retroposta Bem tranquilo Na frente A Jason Bueno Venceu a sua primeira corrida Na categoria Ele que iniciou No automobilismo Este ano Pai do Gilmar Bueno Filô da forma Truck Vai incentivando É o filho A entrar no automobilismo Que com certeza Vai substituí-lo Na forma Truck Futuramente Não sai daí Que a gente volta Aca pouquinho Com os pega da forma Spire Race A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL